TV Tribuna Regional, abrangência, estrutura, agilidade, credibilidade, muita informação de qualidade. Prefeito município de Camporel, Dilson Vicente de Lima, nos fala, ele que é presidente do Crescim, consórcio Crescim, que abrange quatro municípios aqui da região. O prefeito está aqui com a gente e vai nos falar para a TV Tribuna. Prefeito Dilson, quero inicialmente agradecer mais uma vez a você, agradecer ao Sérgio, agradecer a todos os funcionários do Tribuna Regional que sempre estão dando cobertura no Sudoeste Paraná, Oeste Catarinense, Noroeste Gaúcho e aqui em Campoerê, sempre tentando trazer as informações e levar as informações. Por isso, quero dizer como presidente do consórcio Rio Sargento, onde abrange esses municípios que gentilmente me conduziram à presidência, que nós estamos muito alegres, muito alegres, muito contentes, porque o CAPES tem, a partir de hoje, uma nova sede, uma sede maior, com condições de bem atender as 300 pessoas que necessitam, entre Casalar e CAPES, que o consórcio tem assistido. Por isso, eu quero aqui dizer que Anchieta, Saltinho, São Bernardino e Campoerê estão fazendo através das administrações públicas, através das câmaras de vereadores, através dos secretários municipais, todo o empenho para que efetivamente as populações dessas quatro localidades sejam atendidas de uma forma possível, de uma forma amorosa e de uma forma que possamos cada vez mais fazer com que o poder público tenha responsabilidade junto às pessoas que necessitam do CAPES. Perfeito, o CAPES hoje, novo local aqui, um ambiente mais aconchegante, CAPES com carro novo. Isso aí deve-se ao apoio de Anchieta, de Saltinho, de São Bernardino e de Campoerê. Foi a soma de esforço desses municípios que fizeram esse investimento, esse investimento de novo espaço físico para bem servir a população que precisa e também o investimento das ferramentas necessárias para a administração do CAPES fazer um trabalho muito bem feito, muito bem efetivo, que está sendo cuidado pelo nosso amigo Tito Magri. Prefeito, em seu pronunciamento aqui no palanque, você falou de dois dias para cá, umas vitórias? Com certeza, ontem nós tivemos a oportunidade de entregar as primeiras 28 escrituras, digamos assim, a posse para os moradores do chamado loteamento Walter Rubas, loteamento Saudades hoje, que com absoluta certeza há muitos anos aguardava essa titulação. Agora são donos, agora estão com o documento na mão e com absoluta certeza é uma alegria imensa ter feito parte desta ação que iniciou em 2012 e nós estamos entregando agora. E quero também dizer que ontem em Campoerê, graças ao time de futsal aqui, União, consagrou-se campeão da taça de futsal da RIC Record. É algo que, sem dúvida nenhuma, nós merecemos e temos que destacar aqui todos os atletas. Destacar a família, destacar a diretoria dessa agremiação esportiva, cumprimentar o treinador que teve um trabalho muito efetivo, um trabalho muito responsável, um trabalho muito minucioso e conseguiu, graças ao talento dos atletas de Campoerê, trazer essa alegria para Campoerê. Muito obrigado aos atletas, muito obrigado ao presidente da entidade, muito obrigado ao treinador Campoerê, de braços abertos, agradece todos. E também hoje, é claro, nessa nova sede aqui do CAPES, também o veículo novo. Tudo isso são motivos de muitas alegrias. TV Tribuna Regional, divulgando as notícias e promovendo mais de 40 municípios do oeste de Santa Catarina e sudoeste do Paraná.